Eu espero de todo meu coração que esteja gravando, porque eu tô testando uma nova ferramenta aqui do celular. Vamos ver, né? Deus é mais. Bom, gente, olha isso aqui. Eu não sei se vai focar. É uma almofadinha em forma de casa. Tá, vamos. Vamos começar o vídeo, calma. Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. E esse é o quarto vídeo da série Casa Própria na Irlanda. E se você acabou de chegar aqui, ou se você perdeu essa série, não sabe o que está acontecendo. Eu e o Sheldon acabamos de comprar uma casa aqui na Irlanda. E aí eu vi a necessidade de vocês em saber o processo e como que foi. Então eu tô contando toda a burocracia e todo o passo a passo que aconteceu com a gente. Esse é o penúltimo, ou talvez o último vídeo da série. Então tá aqui nos cards e na descrição, como sempre. Só pra explicar rapidinho, o vídeo de hoje vai ser sobre os gastos, né? Então, nos outros vídeos a gente falou sobre oportunidades que você tem de pegar, angariar a entrada da sua casa, o financiamento, você parcelar o restante da casa, tudo. E agora vamos falar sobre os gastos, além do valor da casa. Porque pra comprar uma casa, como eu pensava antigamente, não é só você pagar o valor da casa em si, você tem que pagar um monte de taxa, de imposto, e um monte de profissional que vai trabalhar com você ali no processo. E aí, pra aproveitar e falar desses gastos, eu pensei, por que não falar da ordem dos fatores, né? Como que foi pra nós? Eu acredito que a maioria das pessoas que compram em casa tenha um processo de ordem parecido com o nosso. Então eu vou falar pra você mais ou menos assim, gente, a primeira coisa que a gente fez foi isso, aí a gente gastou isso, aí depois a gente fez isso, aí custou tantos euros, entendeu? Então tá bom. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? A gente fez errado, tá? Essa parte, a gente fez o contrário, a gente fez a primeira, a segunda, não, a terceira etapa, e depois a gente fez a primeira, mas eu vou explicar pra vocês na ordem que eu acho que a gente deveria ter feito pra não sofrer. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ir atrás de um documento chamado Approval in Principle. Tem um vídeo aqui, vou deixar nos cards, que eu acho que é o primeiro vídeo dessa série, onde eu explico certinho como que faz isso, o que que significa e tudo certinho. Então se atualiza se você não está atualizado. Então a primeira coisa, Approval in Principle. Maria, eu pesquisei, igual você ensinou no vídeo, eu entrei no link que você deu lá e comparei todas as taxas de todos os empréstimos de banco aqui da Irlanda e descobri que esse banco aqui é a melhor taxa. Então eu vou aplicar só nesse banco. Não faz isso. Aplica num monte de banco que você não paga pra aplicar. Então aplica nos três, quatro melhores bancos ali que você vai decidir. Não apaga. Que você vai decidir pra pegar o mortgage, porque às vezes um banco pode negar você. Talvez por causa de visto, ou talvez por causa de qualquer outro detalhe. Ou então eles vão enrolar, principalmente agora que nós estamos em um momento de pandemia. Tá uma loucura, os bancos estão super mais lentos, tá tudo um pouco mais devagar. Então assim, corre e já tenta em vários. Porque o primeiro que você conseguir o Approval in Principle, você já pode passar pro próximo passo, entendeu? Não fica refém de um banco só. Acho que essa dica é ótima. Então depois disso, depois que você correu atrás do banco e tá providenciando o seu Approval in Principle, enquanto isso aí tá acontecendo, porque os bancos pedem uns dias úteis aí pra poder analisar a documentação que você tá enviando, você vai aplicar pro seu Help to Buy. Também tem um vídeo só sobre o Help to Buy Skin aqui nessa série. Aí o segundo passo é você aplicar pro Help to Buy e você já vai fazer tudo aquilo que eu ensinei lá no vídeo de como você pegar o Help to Buy. Isso no caso de você comprar uma casa nova e no caso de ser a sua primeira casa, tá? Tem tudo isso explicado lá no vídeo e foi assim que a gente fez. Esse é o nosso caso. Era a nossa primeira casa e a gente comprou uma casa nova. Então a gente correu pra poder aplicar o Help to Buy. Até agora, nenhum custo, tá? Enquanto o banco providencia o seu Approval in Principle e enquanto o Help to Buy sai com o seu saldo, tudo certinho pra você saber exatamente quando você vai ter que desembolsar ou não, você vai começar a olhar as regiões. E aí no último vídeo eu ensinei pra vocês como que você define a região, como que você escolhe, etc e tal. O próximo passo é você correr nos sites que eu já ensinei aqui na série pra pesquisar a casa. Então chega lá nos sites, o Dafto da Laí é um deles, por exemplo, é o que eu mais usei na época. Você vai lá pesquisar New Development, o preço, porque você já sabe o preço que você pode pagar pela casa. E aí você vai começar, e as regiões também, e aí vai aparecer todas as novas construções lá pra você olhar. Dentro dos filtros que você colocou. Aí você vai começar a marcar visita, você vai ver se eles vão poder fazer visita, porque agora é um momento de lockdown, nem todos estão fazendo, alguns estão fazendo só visita virtual. E aí você já vai começar a agendar isso tudo. Uma dica muito importante, que salvou o nosso processo, foi eu organizar todas essas informações. Se você quer fazer de uma forma simples, pega um caderno, pega uma folha de papel, em que você vai colocar só essa informação e vai anotando. Dia tal, eu marquei uma visita no endereço tal. Essa casa aqui eu já mandei e-mail, tô esperando a resposta pra saber da visita. Essa daqui não tá. Eu, como sou a louca da planilha capricorniana maluca, fiz uma planilha certinha, coloquei lá uma coluna do valor da casa, uma coluna com o nome da construtora, a data em que eu mandei o e-mail, o e-mail, o telefone, quem foi a pessoa que eu falei, se já marcou a visita, o dia e o horário da visita, e na frente um feedback se a gente gostou da casa, se a gente tem uma dúvida que a gente quer perguntar no dia da visita. E aí se a gente, depois que a gente já fez a visita, eu ia lá e atualizava que a gente tinha feito a visita e escrevia um resumindo o que a gente achou na casa. Ai, não gostei do quintal, ai, achei essa planta ruim, o quarto era muito pequeno, ou a vizinhança parecia estranha, todas essas informações. Porque acredite em mim, com o tempo, gente, depois, tipo, de uma semana olhando, você já vai ter visto centenas, centenas talvez não, mas dezenas de casas. E aí vai chegar um momento em que você não sabe mais qual que você mandou o e-mail, não sabe mais qual que você visitou, não sabe se você gosta dessa casa, se você já eliminou ela ou não. Então isso vai evitar confusão, retrabalho e um monte de coisa na sua vida. Essa parte ainda não tem custo, a não ser o transporte, né, que você vai levar pra fazer todas essas visitas. Então isso daí você já tem que ter em mente, que você tem que ter tempo pra pesquisar, tempo pra investir fazendo isso tudo, e o tempo de deslocamento e o gasto de deslocamento. Algumas pessoas contratam o broker, que é uma pessoa pra pesquisar, tem uma pessoa pra pesquisar a mortgage, que aí ajuda você a entrar no empréstimo do banco, etc. Eu fiz um vídeo aqui só sobre financiamento, e as informações que eu dei naquele vídeo foi tudo que eu fiz, eu fiz tudo sozinha, eu não paguei essa pessoa. Mas eu super entendo se você tá desconfortável de fazer isso sozinho, e existem profissionais que ajudam você a passar por esse processo. Na época eu até fiz orçamento com um, e o cara me cobrou 350 euros pra ele organizar os meus documentos e me orientar até conseguir o aprovo empréstimo de pelo menos um banco. Eu não quis, eu agradeci, não fiz, acabei fazendo tudo sozinha, e a gente já conseguiu o aprovo empréstimo de 3 ou 4 bancos, e aí a gente escolheu entre eles. A gente tentou em mais bancos, aí conseguiu 3 cartas dessa e escolheu entre eles. Então por isso que eu falo pra vocês, dá pra fazer sozinho? Dá, mas você tem que se esforçar e ser bem organizado pra poder dar certo, e não tentem um banco só, tentem um monte, porque aí os que der certo, aí sim você toma sua decisão. Ah, uma coisa importante do último passo que eu falei pra vocês é, no momento em que você entrar em contato com a galera, pra você marcar a visita ou tirar alguma dúvida, já pergunta se aquela casa aceita Help to Buy Skin. As construtoras estão cansadas de saber sobre esse benefício, muitas delas inclusive já colocam na propaganda, a hora que você entra no site da construtora já tá lá, construções que são aprovadas pelo Help to Buy Skin. Então assim, já pergunta logo de cara, geralmente construção nova vai entrar, mas já pergunta pra você não se frustrar, porque se você tá pensando em usar o benefício, esse benefício do governo, e a hora que você chegar lá, apaixonar pela casa, na hora que for fechar o negócio, ah não, a gente não aceita, a gente não se classifica dentro do Help to Buy. Então já pergunta antes, era a primeira coisa que eu já perguntava, porque eu tava focada pra usar o benefício, e aí isso já é um ponto positivo pra você. Agora que tá tudo isso acontecendo, provavelmente o seu Aprovement Principle já saiu, provavelmente o seu Help to Buy já retornou o saldo, então você já sabe ali quanto que você vai receber, e provavelmente você já tem mais ou menos os lugares que você gosta, certo? Você já fez ali umas duas, três visitas, você já tá ali mais ou menos entendendo o que que é importante pra você, o que que não é, é hora de você pesquisar o seu solicitor. Maria, o que que é solicitor? É um advogado. Eu acho que inclusive traduzindo o inglês e o português, é exatamente essa palavra advogado. É um cara, é um advogado, ou uma mulher, né, uma advogada, que vai ajudar você no processo legal da coisa. Maria, eu preciso contratar um advogado? Eu posso fazer esse processo sem advogado? Eu acredito que seja quase impossível você fazer, a não ser que você seja um super especialista em questões legais e imobiliárias aqui na Irlanda, e eu vou te explicar o porquê que é importante você ter um advogado, e eu nem talvez seja até legal, tipo assim, obrigatório ter um. Mas o que que o seu advogado vai fazer? Vamos explicar qual que é a função do solicitor. Além de orientar você em todas as dúvidas legais, ele vai analisar o seu contrato de compra e venda da casa. Então ele vai entrar em contato com o advogado da construtora, que é o advogado da construtora, que é o solicitor, né, vamos usar o termo que é usado aqui pra você já se acostumar a adaptar com ele. O solicitor da construtora vai entrar em contato com o seu solicitor, e o seu solicitor vai ver esse contrato de compra e venda da casa, e ele vai ler, vai ver se tem alguma coisa que ele não concorda. O papel dele é te defender ao máximo, é fazer com que esse contrato seja o mais seguro pra você, até pra você depois, futuramente, vender a casa. Mas não esquece, se você for usar o Help to Buy, você só pode fazer isso 5 anos depois que você estiver morando na casa, tá explicado lá no outro vídeo. Mas assim, ele vai também cuidar dos registros da terra, do registro do imóvel, tipo, a gente nos outros vídeos fez bastante comparação com o Brasil. Então tem o Stamp Duty, tem outros registros que é como se fosse a escritura da casa, sabe? Então tudo isso o seu advogado vai fazer pra você. Além de tirar todas as suas dúvidas legais e fazer uma ponte entre você e o banco também. Então é muito importante você ter um advogado, porque... Nossa, gente, o nosso advogado foi tão bom pra gente, porque eu tava muito insegura, eu tava fazendo meio que tudo sozinha, tudo pesquisando com informação picada, solta na internet, nossos amigos nos orientando em como eles passaram. E aí um dia eu liguei pro nosso advogado e falei assim, olha, eu preciso, eu tô com muita dúvida aqui, que eu acho que é, acho que não é. Ele parou e ficou uns 40 minutos no telefone comigo e com o Sheldon, eu botei no Viva Voz, tirando, tipo, todas as nossas dúvidas. E aí quando a gente não tinha mais nada pra perguntar, ele ainda perguntou, é só isso? Tem certeza que vocês não querem saber mais de nada? Qualquer coisa me liga. Então assim, sabe, deu aquela segurança da gente assinar aquele bolo de papel, sem saber direito o que que tava escrito, e aí a gente pôde confiar nesse profissional. Então assim, o Solistor, ele é muito, muito importante. Agora vamos sobre os valores. O Solistor, eu fiz o orçamento, tipo, eu liguei pra uns 5, 6 Solistors, peguei o orçamento, e eu achei valores de 1.350 euros até 3.000 euros. O Solistor tava cobrando. Isso é só o valor pra você pagar o Solistor em si. Tem mais dinheiro que você precisa dar pra ele, porque ele é o responsável de fazer o pagamento das taxas e dos impostos. Só que essas taxas e impostos, eu vou falar mais pra frente, e ele é, são porcentagens do valor da casa. Então depende do valor da casa. Eu vou falar mais pra frente no vídeo sobre essas porcentagens. Mas pronto, você sabe desse gasto que você tem que ter. Só que você não paga ele agora. Agora você só contrata ele e informa ele tudo. Todo o seu processo. Olha, eu vou usar o Help to Buy, o valor da casa que eu quero comprar é tanto, e eu tô com a approval in principle do banco tal, e eu vou fechar com ele. Certo? Agora vamos pro próximo passo. Ah, esqueci de falar pra vocês que tem um site onde você pode achar o Solistors, que é um site, é, como se fosse... Comparando com o Brasil... Sindicato. No Brasil não tem o Sindicato dos Advogados, Sindicato dos Administradores, Sindicato não sei de que, pois é. É como se fosse esse site, como se fosse esse sindicato, vou colocar aqui na tela, e aí nele você vai encontrar todos os advogados registrados legalmente aqui na Irlanda que podem te auxiliar nesse processo. Ou você vai por indicação. Eu mesmo pesquisei os 4 ou 5 que eu peguei por indicação de outras pessoas que estavam comprando a casa que a gente conhecia, e aí fui em um deles e foi maravilhoso. Agora que você tá todo organizado com esse tanto de coisa, é a hora de você decidir a casa que você quer. Você vai falar pra pessoa que você tá negociando, pode ser alguém da imobiliária que te apresentou, ou o próprio pessoal da construtora, depende, mas essa pessoa que te mostrou a casa, que é a que você tá negociando, você vai virar pra ela e falar assim, eu gostei da casa, eu quero comprar ela. E aí eles vão falar pra você que você tem que fazer um depósito. Eu vi, das casas que eu pesquisei, eu vi com a imobiliária cobrar de 3 mil euros até 5 mil euros. A nossa mesmo eles pediram 5 mil euros de depósito. Só que esse dinheiro, aí você tem que ter esse dinheiro pra você depositar. Então o que você vai mandar pra imobiliária? Esse depósito. E o que significa esse depósito? que a imobiliária não pode mais vender a sua casa. Esse depósito é como se fosse um calção, um sinal, sabe? De que aquela casa está a sale, a grid, e aí agora eles vão esperar terminar toda a burocracia até você pegar a chave. Então isso significa que ninguém mais pode comprar a sua casa. Maria, esse dinheiro, eu vou perder ele? Eu vou dar esses 5 mil euros e ele vai ficar lá? Então, até o dia de... Até antes de você assinar o contrato de compra e venda, você pode desistir de comprar a casa sem ter prejuízo desse dinheiro. Então até você assinar o contrato, você pode virar pra eles e falar Ah, mudei de ideia, achei outra casa, não quero mais essa casa. E eles vão te devolver esses 5 mil euros, ou o valor que você depositou, sem prejuízo. Eles vão te devolver 100%, isso é normal. Tanto eles, a construtora, quanto você, pode desistir da negociação até o momento em que assinar o contrato. Depois que assinar, acabou, ninguém pode desistir. E aí vocês têm que seguir em frente. Nossa, minha garganta tá seca, peraí. Certo? E aí... Me perdi. Ah, não. Você decidiu a casa, você vai falar que isso aqui é a casa. Você vai fazer o depósito, você vai enviar a sua carta de aprova em principal pra eles e você vai enviar o nome, telefone e endereço, né, os contatos do seu solicitor para a imobiliária. Porque aí eles vão pegar todas as informações, enviar pro solicitor, né, pro advogado da construtora e aí eles vão começar a negociação. O seu solicitor com o solicitor deles. Eles vão fazer a parte legal. Quando você fizer isso, você também vai avisar o gerente do banco que você está pegando o empréstimo, que você decidiu fazer o financiamento. Inclusive, não esquece, nessa parte, de escolher qual banco que você vai financiar, de analisar bem a questão das taxas e também a questão do cashback. Se ele vale a pena ou não, se aquele banco... Maria, o que é cashback? É que tem tudo explicando no vídeo de financiamento que está aqui na série, tá bom? E aí você vai olhar isso certinho e tomar essas decisões e informar todos os envolvidos. Ó, é essa casa aqui, é esse valor, tá aqui o contato pessoal do imobiliário, vai passar pro banco, pro seu advogado. Você vai fazer eles três se conectarem. Resumindo a isso. Maria, e agora? Avisei todo mundo, já paguei o depósito, enviei... Tá todo mundo pronto já, tá todo mundo sabendo o que está acontecendo. Qual que é o próximo passo? Agora, meu anjo, o próximo passo é esperar, infelizmente. E aí, enquanto isso, o banco vai pedir pra fazer a valuation, que é a avaliação da sua casa. Pensa assim, o banco tá te emprestando o dinheiro pra você comprar a casa e você vai pagar ele parcelado ao longo dos anos, certo? Você concorda comigo que oficialmente, enquanto você não quitar, enquanto você não terminar de pagar essa dívida com o banco, a casa, em teoria, é do banco. Até porque, se você parar de pagar, ou se você não conseguir cumprir com a sua dívida do empréstimo do banco, o banco vai pegar a sua casa pra ele como forma de pagamento do empréstimo que você não conseguiu pagar mensalmente. Então, pra isso, ele precisa fazer uma avaliação da sua casa, pra saber se a casa que você tá comprando realmente vale aquele valor do qual você tá pegando emprestado com ele. Então, vai ser um funcionário do banco, eles mesmos providenciam isso, vai vir aqui na casa, então aí você vai ter que conectar a imobiliária com o pessoal do banco, por isso que você precisa fazer isso, porque eles vão agendar uma data pra essa pessoa vir aqui e fazer a avaliação da casa, do lote, tudo, e fazer um relatório e aí devolver pro banco falando, olha, realmente a casa que ela quer comprar vale tantos mil euros, né, então tá certo, de acordo com o que a gente avaliou aqui, você pode emprestar o dinheiro pra ela que a casa vale esse dinheiro. E isso tem um custo, aí depende do banco, cada banco cobra um valor. Dos bancos que eu fiz o orçamento, que eu pesquisei na época, eu vi cobrarem de 150 euros até 250 euros. Então, é entre esse valor, chama, é, que eu fiz fazer essa avaliação, então você tem que ter essa grana pra pagar esse pessoal. E você paga, tipo, na hora, eles vão, fazem a avaliação, e quando eles devolverem o relatório aprovando ou negando o valor da casa, eles vão cobrar uma taxa de você, e é dentro desse valor, de 150 a 250 euros. O próximo passo é esperar esse relatório ficar pronto, certo? Você fez isso tudo, o relatório voltou, deu tudo certo, aí você vai pagar esse relatório, tudo certinho, e agora o banco precisa te entregar. Ah, enquanto isso, seu advogado tá lá resolvendo a questão do contrato. Uma dica que eu te dou é que você não seja, tipo, desesperado, inconveniente, fique ligando o tempo todo, mas que também você não confie, sabe assim? Não deixe, tipo, ah, eles sabem qual que é o trabalho deles e eles vão fazer. Eu não fiz isso, eu cobrei, tipo, pelo menos uma vez por semana eu dava uma ligada, Oi, tudo bem? Qual que é o mandamento? Eu mandava um e-mail, uma mensagem, geralmente, pelo menos comigo, né, as pessoas que trabalharam comigo respondiam bem rápido, no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Então eu mandava e-mail pra todo mundo, pra todas as partes envolvidas, pra saber, E aí, como que tá o contrato? Tá dando certo? Deu algum problema? Você acha que em quantos dias resolve isso e tal? Aí o nosso advogado falava, olha, eu ainda tô analisando, vou precisar de tantos dias pra terminar de analisar. Aí eu, beleza. Aí dava os dias, eu ia e cobrava de novo. Oi, tudo bem? E aí, você conseguiu analisar? Eu tô preocupada com o contrato, tá tudo bem? Ele, não, Maria, o contrato tá tudo certo. Eu enviei para o advogado da construtora hoje, pra ele poder ver se ele vai aceitar as minhas alterações e te aviso. Vai me avisar, ah, em quantos dias você acha que ele responde? Não, vamos dar tantos dias pra ele responder. Se ele não responder, eu vou cobrar. O advogado falava. Então, assim, fica nesse acompanhamento, sabe, pra saber como que tá. Não sendo aquela pessoa que liga todo dia, toda hora, mas dá uma cobradinha. Porque é lento o processo, é burocrático, são muitas pessoas envolvidas. Aí, às vezes, um tá esperando o outro fazer e não sabe que o outro tá esperando o outro, entendeu? E aí, nisso, você perde aí um mês de bobeira porque alguém tava esperando alguém fazer e não conferiu um com o outro. Então, eu acho importante você fazer esse acompanhamento, porque eu acho que isso foi decisivo pro nosso processo andar rápido. Agora é a hora do banco liberar pra você a letter of full loan. Eu não lembro se é esse termo, mas eu vou explicar o que é que é. Eles deram pra você a carta de approval em principal. Lembra que eu falei lá no comecinho? Essa carta, o que é que ela fala? Ela fala, olha, a gente analisou a vida financeira aqui dessas pessoas e, de acordo com isso daqui, a gente é capaz, né, a gente concorda em emprestar esse dinheiro pra eles. Mas isso aqui não é certeza absoluta que eles te emprestaram o dinheiro. Você ainda precisa de um contrato, que é a full loan. Então, é o contrato do financiamento mesmo, do empréstimo com o banco, que é enorme, inclusive. Nossa, gente, teve que assinar tudo. Foi bem louco, assim, o dia que a gente foi assinar. E pra eles entregarem esse contrato, que é realmente um empréstimo final, oficial, feito... Desculpa, gente, eu espero que vocês não estejam ouvindo esse barulho. É, pra você entregar... É, me perdi, meu Deus. Ah, tá, pra você assinar esse contrato, tudo certinho, o banco precisa de algumas coisas suas. Uma, além da valuation lá, que a gente já fez, já pagou, já deu tudo certo, ele precisa de um seguro de vida dos compradores, o seguro da casa, eles exigem o seguro da casa e... Deixa eu ver se tem isso, eu não tô esquecendo de nada. É, são essas duas coisas. E, pra poder fazer o seguro de vida, eles pediram o contato do nosso GP. O que é GP? GP, comparando com o Brasil, é como se fosse o médico clínico geral. Aqui na Irlanda, toda família tem, teoricamente, o seu GP, que é um médico em que se você está com qualquer problema, você vai nele, aí ele analisa o seu problema e ele fala, ah, você precisa de um especialista nisso, né, de um dermatologista, ou de um gastrologista, não sei nem se existe esse médico, o médico do estômago. E aí, assim, você vai nele pra ele te encaminhar pro especialista, geralmente é assim. Então ele pede o contato do seu GP e o endereço da clínica dele, então você dá essas informações pra ele, porque ele vai pedir o seguro de vida, geralmente o banco, dentro do banco, já tem já a opção de seguro de vida. Você pode fazer orçamento e contratar fora do banco? Pode. Mas eu não oriento, eu fiz tudo com o banco que a gente pegou o empréstimo, por quê? Porque o banco tem as suas exigências. Então ele precisa que o seguro de vida tenha cláusula X, Y, Z, pra poder dar a pólice de cobertura. E aí se você fizer com outra empresa, pode ser que essa empresa falte uma cláusula, uma pólice, então assim, a diferença de preço nem é tão grande, então eu achei melhor e mais confortável fazer tudo ali direto, porque não tinha muita diferença mesmo. O nosso, se eu não me engano, foi o Irish Life, o nosso seguro de vida. E aí pra eles concluírem a pólice de seguro de vida, eles pediram que a gente fosse no GP fazer um exame de sangue, que eles queriam ver o resultado do nosso exame de hepatite. Eu não lembro qual é a hepatite, acho que era a hepatite C. Mas aí a gente foi, fez esse exame de sangue, inclusive foi a primeira vez que eu e o Sheldon fomos numa clínica aqui na Irlanda, a gente nunca tinha feito nada nesse país, nesses quase quatro anos que a gente mora aqui, porque a gente sempre vai para o Brasil uma vez por ano e faz o exame de sangue tudo lá, com os nossos médicos que a gente tá acostumado. Mas agora eu vou parar com essa prática, a gente vai começar a fazer só nos hospitais daqui, porque se você tá comprando casa, essa dica também é importante pra você. É ter histórico médico no país. Se você tá comprando casa, significa que você tá criando raízes, que você quer ficar aqui no país. Então é muito importante você ter um histórico médico. Vai que você passa mal e vai pra emergência, e os hospitais aqui não fazem ideia de nada sobre o seu, nem seu tipo sanguíneo, nem se você tem alguma alergia, não sabe de nada. Então eu acho que é importante construir essa linha, sabe, de tempo assim, da sua saúde no país em que você mora. Agora vou, desculpa, voltando pro vídeo. Aí a gente fez esse exame de sangue. Esses exames, quem pagam é o próprio, é a própria apólice, é o próprio pessoal do seguro de vida, tá? Então por isso que eu acho que eles pedem o endereço, porque eles já mandam já a solicitação. E aí, como eu estava dizendo, os exames, aí você tem que esperar uns dias o exame ficar pronto. Quando o exame ficar pronto, eles vão enviar os resultados direto já lá pro pessoal do seguro de vida, e aí você só vai ficar sabendo, olha, seu resultado veio, e aí deu negativo, é bom que deu negativo, né? E aí agora a gente tá pronto pra poder te dar a pólice de seguro. Você pode vir assinar? E aí você vai no banco, assina tudo certinho. Agora, seguro de vida varia também. Vai, é mais ou menos uns 500 euros por ano, tá? A pólice de seguro de vida. Então tenha em mente que você vai ter esse gasto aí por ano, certo? E aí você vai fazer esse exame, você resolveu esse seguro de vida, resolveu todas as outras coisas, então agora você está pronto pra poder assinar o full loan com o banco. Aí você vai avisar o seu advogado, olha, o pessoal do banco tá pronto. Você tá pronto com o contrato? Aí seu advogado vai falar, sim, eu tô pronto com o contrato, pode falar pro banco entrar em ação. Aí o banco vai enviar, no nosso caso, o banco enviou por correio pra nossa casa o contrato, e aí a gente foi no escritório do nosso solicitor, pagou um horário, pagou um horário, perdão, marcou um horário certinho pra ir assinar, e aí junto com o nosso advogado, a gente assinou o contrato do financiamento da casa com o banco e o contrato de compra e venda com a construtora. Tudo isso com o nosso advogado. Todos os documentos estavam com o nosso advogado. E aí, nesse momento em que você tá ali assinando todos esses contratos, fazendo tudo isso, é hora de você ativar o seu Help to Buy. Quem assistiu o vídeo sobre o Help to Buy Skin sabe que você tem duas fases, a application, a fase de aplicar, e a fase de reivindicar, né, que é pra você pegar o dinheiro. E aí, como que funciona isso? Lá no vídeo também tá explicando sobre os dois códigos, então você vai pegar esses dois códigos e você vai informar esses números para o seu advogado e para o gerente do banco. Você vai informar pra essas duas pessoas todos os códigos do Help to Buy, tudo certinho. Muito cuidado com esses números, porque esses números são os números de saque do seu benefício. E lembrando que você só tem direito a usar esse dinheiro uma vez. Então, se esses números for pra mão errada, for pro lugar errado, é perigoso você sofrer alguma fraude, alguma coisa, tá? Então, por favor, presta atenção e toma cuidado, não deixa vazar esses números, não envie, não mostra pra qualquer pessoa, porque isso é sério. Aí você vai enviar pro seu advogado, pro seu solicitor e pro pessoal, pro pessoal não, pro gerente lá do banco. E aí, o que é que o seu advogado vai fazer? Ele vai entrar em contato com o Revenu, vai sacar esse dinheiro, o Revenu, que é a receita, né, o governo, no caso, tá representando aqui o governo, vai depositar numa conta do advogado, certo? E aí, o advogado vai depositar pro pessoal da imobiliária. Você não vai ver esse dinheiro, não vai ver ele se movimentando, você não vai ficar sabendo. A única coisa que você vai ficar sabendo é que deu certo que o pessoal da construtora recebeu a entrada, o valor da entrada da sua casa, e aí, ao mesmo tempo, eles vão avisar o seu banco, ó, a entrada da casa, os 10% estão pagos, pode colocar o seu empréstimo vigente, porque aí tem que ter uma data pra poder começar o empréstimo a rodar, certo? Então, tudo isso vai meio que acontecer ao mesmo tempo. Eu sei que eu falei em ordem, né, um depois do outro, mas meio que assinar o contrato de compra e venda, assinar o contrato de empréstimo, sacar o help to buy, tudo isso tá acontecendo mesmo que ao mesmo tempo, entendeu? E aí, agora, você tem que pagar o seu solicitor. Eu tô com medo de ter sido confusa. O pagamento do solicitor é exatamente um dia antes de assinar o contrato. Então, você, o solicitor vai falar pra você, Maria, o contrato tá pronto, tá tudo certo, eu já revisei com o banco, já revisei, tá tudo pronto, o help to buy, tá tudo ok, e aí, agora, vem os meus custos. E aí, nessa hora, o solicitor já vai ter te dado o orçamento e já vai ter te falado o valor que você tinha que pagar. Então, meio que você já vai estar sabendo. Mas eu vou explicar pra vocês agora quais são os impostos e as taxinhas pra você ter noção. Infelizmente, esses negócios são porcentagens do valor da casa. Então, não tem como eu te falar, olha, vai ser 500 euros isso, vai ser 2 mil euros isso. Eu vou ter que te falar a porcentagem e aí, dependendo do valor da casa, você calcula. mas assim que você tiver um solicitor, assim que você escolher o seu advogado, você já pode bater esse papo com ele na hora. Olha, eu tô querendo comprar essa casa aqui desse valor, quanto mais ou menos você acha que vai ficar os meus impostos no final? Pra você já poder ter uma ideia. Mas vamos aos impostos agora. Eu já falei pra vocês o valor que tem que pagar do solicitor, né? A média do que é o valor do advogado. Aí, fora isso, você tem que pagar pra ele as coisas que ele vai pagar lá pra você, que são elas. Eu vou pegar aqui o computador porque eu tenho medo de falar errado e eu anotei aqui tudo certinho. Pera aí. Você tem que pagar o Stamp Dutty. O Stamp Dutty, ele custa 1% do valor total da casa se a casa custar até 1 milhão de euros. Se ela custar mais de 1 milhão de euros, eu acredito que é 2%. Mas eu não prestei muita atenção nisso porque é óbvio que a minha casa não custava isso tudo, né, gente? Até porque eu tô usando o Help To Buy ou o Help To Buy, você só pode comprar uma casa no máximo de até 500 mil euros. Tá tudo isso explicado lá no vídeo. Então é isso. Então só de Stamp Dutty vai ser 1% do valor da sua casa. Então vamos... Lembra que no primeiro vídeo a gente tava usando como exemplo uma casa de... um exemplo de uma casa no valor de 300 mil euros. Então se você tá comprando uma casa de 300 mil euros, só de Stamp Dutty você vai ter que pagar 3 mil euros, tá? Então já coloca aí na sua cabeça esse valor. E aí tem outras taxas que eu anotei aqui. A taxa de registro de imóveis, por exemplo, depende do preço do imóvel de novo. Não vai variar de 400 a 800 euros. E também tem uma taxa da cópia autenticada do fólio, né, da propriedade, que custa em torno uma média de 40 euros. E tem uma taxa sobre os empréstimos, né, uma taxa sobre hipoteca, essas coisas, que custa em média 175 euros. Então, gente, ó, você viu aí, são 3 mil euros o Stamp Dutty. Mais, mais ou menos, uns 600 euros aí da taxa de registro de imóvel. Mais 40 euros da... da cópia autenticada. Mais 175 euros de outra coisa. E mais o valor do seu advogado que vai aí entre 170... Oh, perdão. entre 1.400 euros, mais ou menos, até 2.500 euros. Você vai achar advogado de tudo quanto é preço. Você precisa fazer o orçamento e ver qual que você confia. Então, na minha opinião, minha opinião, Maria, tá, converso com o advogado antes de você ter certeza. Você precisa desembolsar fora o valor... fora o valor da casa, essas coisas, de advogado e de taxa, tenha pelo menos uns 6, 7 mil euros pra você fazer isso confortável. Eu diria pra você ficar em paz mesmo, assim, não ter nenhum problema você ter 10 mil euros. Porque aí você faz todos esses processos com calma. Porque lembra que depois... que ainda tem mais uns dois gastos que eu vou falar aqui pra vocês. Então, assim, pra resumir o vídeo, eu acredito que se você tiver uns 8 mil euros, vai tá ok. Lembrando que, infelizmente, isso não pode ser um valor exato. Por quê? Porque tem todas essas taxas aí que dependem do valor, blá, 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 blá. Mas é isso. Eu acho que eu já te dei uma margem bem grande. E aí agora vamos aos próximos valores pra você, até você pegar a chave. Maria, paguei o advogado, paguei a valuation lá do negócio, fiz os exames de sangue, fiz o meu seguro de vida, o seguro não sei de que, fiz tudo, assinei o contrato com o banco, com o pessoal da casa, pronto. O que é que eu tenho que fazer agora? Você tem que fazer a chamada Snag List. A Snag List, ela varia também. Você acha desde 150 euros até... Gente, eu achei um Snag Lister que ele fazia... Não sei nem se existe esse termo, Snag Lister. Que ele cobrava 400 euros. O nosso, a gente pagou, acho que foi 150 euros. E o que é que é Snag List e por que é importante você ter a Snag List? A Snag List, ela é opcional, então você não é obrigado a fazer. Mas o que é? É um engenheiro, é terceirizado, tá? O banco não vai te dar isso, nem o seu advogado, você tem que pesquisar a parte, contratar e pedir pra eles fazerem. É um engenheiro que vai lá na casa e aí ele analisa a casa toda pra você e faz um relatório do que que precisa ser consertado na casa. Então ele vai vir aqui, ele vai testar a água, se a água tá toda funcionando bonitinho, ele vai testar todas as tomadas, se a energia tá ok, ele vai olhar um pouco a estrutura da casa, se a parede tá rachando, se tem um lugar que tem problema. Então todos os detalhes, sabe, assim, ele vai olhar quintal, ele vai olhar desnível do terreno, nossa, ele vai olhar um monte de coisa importante e aí ele vai fazer um relatório com tudo aquilo que ele acha que é problema, que precisa ser consertado e ele vai enviar pra você. Então, depois que você faz isso tudo que eu falei pra você, você vai marcar o Snag List. Então você achou o seu profissional do Snag List, Maria, achei um cara que vai fazer por 200 reais. Aí ele, você vai dar o contato dele pro pessoal da imobiliária, eles vão marcar um dia pra ele vir, ele vem sozinho, tá, você não participa desse momento, você só fica sabendo que ele veio. Aí vai ficar duas, três horas analisando a casa toda, vai fazer um relatório e aí você negocia com ele quantos dias que ele vai te mandar esse relatório. O nosso mandou o relatório pra gente com 24 horas. Ele veio, fez tipo de manhã e aí quando foi no outro dia, nove horas da manhã, tava no nosso e-mail. Aí esse relatório é certinho todos os detalhes que ele achou na casa. Olha, o portal da porta da frente tá rachado, tem uma pintura na cozinha que tá faltando, sabe, aí ele foi colocando todos os problemas. Tem um, na cozinha, a nossa cozinha, vocês devem ter visto no tour da casa nova, que ela é toda naquela ceramicazinha branca, tá, eu não sei o nome daquele negócio em português, é um quadradinho assim, branco que tem. E um, e os dois deles estavam soltos, então esse cara viu, pediu pra eles consertarem, então assim, ele é bem detalhista, ele é ótimo, e aí ele pega esse relatório, manda pra você, você paga ele e você manda esse relatório pra consultora. Aí a consultora vai falar assim pra você, olha só, a gente precisa de tantos dias pra fazer essas correções, esses consertos aqui que tá no relatório, tá bom? Tá bom. Aí quando esperar o prazo, eles vão ligar pra você, ou você vai ligar pra eles pra cobrar se tá pronto, que é o meu estilo de fazer as coisas. E aí você vai ligar e falar, e aí, tá tudo certo com a casa? Eles vão falar assim, sim, a gente já fez as correções, pode vir conferir. E aí nessa hora você tem duas opções, pagar o engenheiro lá, o cara da Snagditch, pra ir lá de novo, conferir se todas as exigências dele foram cumpridas, ou você mesmo ir e ver se foi cumprido. A gente escolheu essa segunda opção, então a gente não pagou ele duas vezes, a gente pagou ele só uma vez pra fazer o relatório. Quando a imobiliária fez as correções e chamou a gente pra conferir, a gente mesmo veio com a lista que o cara tinha feito, eu vim com marca-texto, e aí eu fui conferindo coisa por coisa das coisas que ele reclamou e fui riscando, não, isso aqui tá arrumado, isso aqui tá arrumado, tá arrumado, tá arrumado. E aí a gente deu sorte que tava tudo exatamente do jeito que o engenheiro tinha pedido pra corrigir, tava tudo corrigido e aí a gente ficou satisfeito. Aí você vai ligar pro seu advogado e falar assim, olha, a gente já fez a Snagditch list, a gente tá satisfeito com as correções, a gente acha que a casa tá pronta e a gente tá pronto pra pegar a casa. No momento em que você falar isso, ele vai agendar uma data pra você pegar a chave da sua casa. Gente, a hora que você falar pro seu advogado que você concorda com a casa, você vai pegar a casa daquele jeito. Então assim, a construtora não vai mais consertar alguma coisa. Então é importante a casa tá do jeitinho que você quer nesse momento e por isso que eu acho que a Snagditch é tão importante que valeu cada centavo ter pagado e o engenheiro via aqui analisar. Porque ele viu coisas que eu nunca ia ver e que era bobeira de corrigir, não ia ficar caro. Mas a gente tem direito de pegar um negócio novo, perfeito, por que não, né? Pelo menos eu penso assim. E aí, a gente agendou pra pegar a chave da casa e aí já tava tudo assinado, já tava tudo feito, a gente veio e pegou a chave da casa. Gente, que momento, que momento, sério. Só de lembrar, eu me emociono, porque é muito incrível, assim. Aí você vai, pega a chave e a chave, e é muita chave, sério, eles entregaram um bolo de chave assim pra gente. Porque tem a porta da frente, a porta do fundo, tem um monte de janela, cada janela tem duas chaves, então assim, é muita chave. E aí eles te dão aquelas chaves todas e aí a casa é sua. E aí o que você precisa fazer agora? A mudança. No vídeo da mudança, eu falo sobre as taxas de mudança e como que é o serviço que a gente contratou pra poder fazer a mudança. E é a hora de você contratar o pessoal da energia. Aí agora é a hora que eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm interesse sobre esses primeiros passos depois que você muda pra casa nova? Porque, olha, você precisa se preocupar com internet, com lixo, com companhia pra lixo, com companhia pra energia, água aqui na Irlanda, a gente não paga água, né? Então você não precisa se preocupar com isso. Então tem uma série de coisas que você precisa providenciar depois que você muda. Eu posso fazer um vídeo resumidinho sobre isso caso vocês tenham interesse. Se vocês não aguentar mais ver eu falando de casa, fala porque eu paro. Entendeu? E aí nesse próximo vídeo, se vocês forem querer, eu posso também pegar todas as dúvidas que teve em todos os vídeos da série porque teve muito comentário. Cada vídeo teve, tipo, pelo menos 50 comentários e tipo, com dúvidas ótimas e eu posso pegar as dúvidas mais cruciais assim que teve e fazer um vídeo resumindo. Então se você teve dúvida nessa série, assiste a série toda de novo, vê se não sobrou nenhuma dúvida, joga tudo aqui nos comentários ou nos outros vídeos pra eu reunir, fazer um vídeo, tipo, fechando com chave de ouro pra não sobrar nenhuma dúvida, entendeu? Eu acho que seria legal a gente fazer isso. Mas só se vocês animarem, se vocês não tiverem afim, eu super entendo. E é isso, gente. Aí é só você ser feliz na sua casa nova e começar uma nova história e, ah, meu Deus, é muito bom mudar. Sério, eu tô muito feliz. Eu também tô muito feliz com o apoio de vocês e o quanto o canal cresceu durante essa série. Foi emocionante. Lá no Instagram vão ter algumas lives com alguns produtores de conteúdos que me convidaram pra falar sobre esse processo. E é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Fiquem de olho que semana que vem tem vídeo novo no canal, como sempre. e aí a gente vai falar de outros assuntos maravilhosos. Já deixem aí nos comentários se vocês querem saber de outros assuntos aqui, quais vocês querem saber. Muito obrigada pela jornada, obrigada por tudo. E é isso. Tchau.